Lima surge como mais uma grande joia a ser lapidada pelo esporte. O lateral direito tem como ponto forte o jogo ofensivo, capaz de dar dribles desconcertantes, lançamentos espetaculares e ainda apresentar um faro artilheiro raro para a posição. Características que chamaram a atenção da seleção brasileira sub-17. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto e neste vídeo eu vou te mostrar as principais características de jogo do lateral direito Lima. Como a gente pode ver no mapa de calor, o Lima sendo o lateral direito é um jogador que atua muito bem nas duas partes do campo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva pelo corredor direito. Defensivamente, claro, tem as suas ações, mas ele também participa no próprio campo das ações ofensivas, é um lateral que tem boa capacidade de construção. Já dentro do campo do adversário, no campo de ataque, é um atleta que ocupa muito bem o corredor atacando o fundo, mas também, como a gente pode ver no mapa de calor, é um atleta que gosta de puxar um pouco mais por dentro, ser esse lateral um pouco mais construtor, flutuando em alguns momentos. O Lima é um lateral muito promissor e que se destaca pelo jogo ofensivo. Ele gosta de participar, por exemplo, da construção ofensiva da equipe do esporte, um jogador que gosta dessa bola longa, de encontrar o seu companheiro numa situação vantajosa. Ele utiliza muito bem a perna esquerda para fazer lançamentos, a perna direita, como a gente pode observar aí, deixando o seu companheiro geralmente numa situação muito vantajosa. Além disso, a gente vê que o Lima, por ser um lateral, ele ocupa muito mais o corredor direito. E ele faz uma movimentação muito interessante, essa diagonal de fora para dentro, em direção à grande área, ocupando as costas, atacando as costas do lateral adversário. Como a gente pode ver aí, o Lima está muito ali próximo à linha lateral e vai fazer esse movimento em diagonal, vai ganhar as costas do lateral, entra na grande área e tenta o passe. Ele faz isso muito bem. Outro ponto que o Lima gosta de utilizar muito, jogo apoiado, associativo, as tabelas para poder, assim, fazer o movimento de ultrapassagem, ganhar as costas do lateral adversário. Faz isso muito bem, gosta de utilizar o seu companheiro para que a equipe consiga ganhar metros e progredir em direção ao campo de ataque. Outro detalhe que a gente observa muito no Lima é seus cruzamentos. É um jogador que geralmente gosta de cruzar ali da região do bico da grande área, né? E aí busca esse cruzamento mais em velocidade, essa bola mais rápida, mais pesada, né? Como a gente pode observar aqui, nesse jogo, ele está ali posicionado, vai receber essa bola do bico da grande área e já chega de primeira batendo cruzado. Mas em outros momentos, a gente vai ver que o Lima também pode oferecer um repertório diferente de cruzamento, de chegar no fundo e tirar um pouco mais o peso da bola, procurar mais um companheiro que está chegando ali na entrada da grande área, né? É um atleta que tem essa característica de inteligência, de entender o melhor contexto para o cruzamento. Outro detalhe que a gente observa muito no Lima é que é um jogador que utiliza muito bem a perna esquerda, né? Para participar dessa construção, né? Mesmo não sendo a perna dominante, ele utiliza muito para achar os passes, né? E como a gente vê, né? Acha muito bem os seus companheiros. É um jogador que tem uma visão de jogo muito, mas muito excepcional. Outro detalhe que a gente observa, a capacidade de flutuar, né? Um lateral que muito se assemelha a um meio campista em alguns momentos, né? De trazer essa bola um pouco mais por dentro para construir, para participar desse processo criativo. E a gente vê a condução, velocidade, gosta muito de identificar os espaços e atacá-los por dentro também. O Lima, além disso, ele se mostra um jogador que busca dar peso à grande área, né? Fazendo essa diagonal de novo, né? De fora para dentro, chegando ali, geralmente dentro da grande área, nas costas do lateral. Novamente aqui a gente vai observar, ó, ele fazendo esse movimento de atacar o espaço nas costas agora do lateral e também do zagueiro. E aí vai receber essa bola e com um toque de classe, quase ele faz esse golaço aí pela equipe do esporte. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a engajar ainda mais com o torcedor do esporte. Claro, né? A gente sempre está postando conteúdo diariamente do esporte Recife aqui. Então você também tem que ser um inscrito. Outro detalhe que a gente observa no Lima é que é um jogador que ele é muito completinho, né? Porque ele participa no texto final, ele participa no mais próximo da própria grande área, ele participa quando a equipe está avançada um pouco mais por trás da linha da bola, como a gente pode ver aqui. Então é um jogador que também oferece a capacidade de manutenção da posse de bola, de fazer com que a equipe não se afobe, né? Então ele é uma peça também muito interessante por trás da linha da bola para encontrar também, mais uma vez, a capacidade, a visão de jogo do Lima é um ponto muito notável, né? Ele acha o seu companheiro numa situação muito vantajosa. Outro detalhe do Lima são as finalizações de média distância. É um jogador que, independente da perna que cair, vai buscar finalizar, como a gente vê aí, com a perna esquerda, que é a perna não dominante, acertando esse tirambaço. Em organização defensiva, a gente vai observar que o Lima é um jogador que sabe ser agressivo no momento que precisa, né? Quando ali está mais próximo do jogador, do oponente. Consegue fechar uma certa linha de passe, né? A gente observa aqui nesse primeiro momento fechando, protegendo muito bem a profundidade. Mas em outros momentos se mostra muito verde ainda para gerenciar o espaço quando tem mais atores, né? Mais jogadores ali para que ele possa lidar. Por exemplo, aqui ele tem que lidar com o jogador que está com a bola, com o jogador que está fazendo movimento de infiltração e com o seu espaço às suas costas, né? E aí a gente percebe que ele tem uma certa dificuldade de gerenciar todo esse espaço e aí tomar essa bola nas costas com certa vantagem. Claro que ali tem um detalhe que o seu companheiro não fez o acompanhamento, né? Mas ele tem que gerenciar muito bem o espaço às suas costas. E aqui a gente fica claro, né? Essa falta de noção muitas vezes tática de fechar um pouquinho mais o espaço. Se ele desse dois, três passos um pouquinho mais para frente, ele não permitiria, por exemplo, com facilidade a entrada desse passe aqui nas suas costas e a infiltração do atacante da equipe adversária. Então a gente observa que é preciso que ele tenha uma melhor compreensão do espaço quando está defendendo a profundidade. Outro detalhe é que o Lima precisa melhorar também o espaço às suas costas nos cruzamentos, né? É fundamental para o lateral saber fechar numa linha de quatro e ter noção de que ele vai ter que ter a referência na bola, como ele está tendo, mas sem esquecer o jogador que está na sua área de atuação, no seu raio de atuação. E a gente vê aqui que o Lima foca apenas na bola e esquece o jogador que está entrando livre nas suas costas. Então ele não mapeia as costas, né? Ele não foca em saber como é que está o seu ambiente. A gente vê aqui no detalhe, em momento algum ele olha para as suas costas apenas para a bola. Então é um jogador que vai precisar melhorar nesse quesito. Outro detalhe que a gente vê que é um ponto forte do Lima na bola aérea. É um jogador que, apesar de não saltar, não ir lá em cima, mas se posiciona muito bem. Então ele favorece a ganhar alguns duelos aéreos. No entanto, precisa melhorar o que? O direcionamento dessa cabeçada para que a equipe ganhe a segunda bola, né? Porque geralmente ele cabeceia sem direcionamento e aí muitas vezes o adversário consegue recuperar essa bola e aí transitar rápido. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, se inscreve no canal, ajuda a gente a ampliar o nosso alcance com o torcedor do Leão da Ilha do Retiro.